Aí galera do YouTube, apresentar pra vocês mais uma faca, a pedido do meu amigo Cláudio Miro, da cidade de Videira, Santa Catarina, ele me pediu pra fazer uma faca e me pediu pra fazer uma bainha especial pra faca dele, ó. A faca dele é essa, com essa bainha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, chegar mais perto, ó. Bainha em sola, feita em couro cru, essa aqui, trabalhada com lonca, tentinho de lonca, né. Ó, costurada por trás aqui também, ó. Bainha muito bonita, bem feita, sabe. A gente acaba não fazendo bainha trabalhada direto pra faca, até porque valor da bainha eu tenho que agregar na faca. Então, fica a critério da pessoa, a pessoa pedindo a gente faz, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou. Então, as bainhas em sola sempre são mais apertadas na faca, né, elas vêm mais justas. Acredito que dá pra ver bem a peça em si toda, ó. Apresentar a minha faca pra vocês, ó. Trinta centímetros de lâmina. Dá. Do início, onde começa a bolinha, até a ponta. Trinta, e ele pediu mais larga do que o normal, bem mais larga. Ele pediu cinco centímetros e meio, ficou essa aqui. Aqui no dorso aqui, caindo pra ponta. Dorso de cinco milímetros e um pouquinho, mais de cinco nessa parte aqui. Caindo pra ponta também, com sangradeira de mais ou menos uns dez centímetros. Dorso mosqueado. Acho que dá pra mostrar bem aí na imagem, ó. Ó. Faca feita em aço 5160, polida. Pessoal, sempre, sempre avisando vocês que todo aço carbono, ele vai escurecer. A natureza dele é escurecer. É fosfatizado. Vai ser usada e vai começar a fosfatizar. Ela não fica assim, tomada a vida toda. Porque ela não é inox. Inox eu não consigo a qualidade de fio que eu consigo no aço 5160. No 1070, que são aços carbono, eu consigo uma alta qualidade de fio. O cabo, feito em chifre de servo. A parte da bifurcação. Onde vem a galhada que abre a bifurcação, é essa parte de trás. Os detalhes em chifre bovino, né. A latão, a interseção entre bolinha e chifre de servo aqui em latão. Ó, pomo também em latão com bolinha. Ó, esses são os detalhes do cabo tudo direitinho, ó. E a bainha ficou assim, ó. Prontinha, assim a faca. Pessoal, esse é mais um vídeo. Que eu apresento pra vocês aí pro canal. Assim que der, eu venho com mais algum vídeo aí pra mostrar pra vocês. Agradecer aos 93 mil inscritos no canal. Os likes dos vídeos, comentários aí. As pessoas que edificam o canal todos os dias aí. Que estão sempre dando uns comentários legais pra gente. Muito obrigado a todos. Com a demanda do galpão crescendo aqui, com o serviço, pessoas trabalhando. Começou a ficar muito difícil pra vídeos, vídeos. Pra mim conseguir fazer vídeos, editar vídeos e postar no canal. Então, por isso que eu tô meio de lado com o canal. Mas assim que der, eu vou começar a postar vídeo mais direto aí pra vocês, tá. Um abração a todos. Tchau. Tchau. Tchau.